Hoje estamos de volta com mais uma compra maluca que eu fiz no meu inventário de skins de CS Obviamente a gente vai mostrar a skin, explicar a maluquice que eu acabei de fazer e no fim jogar com ela Tô gostando muito de jogar CS2 ultimamente, tô me divertindo bastante gravando vídeo de gameplay pra vocês Inclusive se você apoia que os vídeos de gameplay retornem com uma frequência maior aí no canal, com convidados e tudo mais Deixa um comentário aí embaixo pedindo, vai E bom, eu conheço muita gente que gosta de investir em todos os tipos de skins diferentes e existem nichos dentro de nichos dentro de nichos No meio aí de colecionadores de skins de CS A gente tem o nicho das Blue Jams, a gente tem o nicho dos catucatores holográficos, das skins Low Float com o menor float do mundo Das skins High Float com o maior float do mundo Skins com patterns raros, né, o melhor pattern pra aquela skin não necessariamente Blue Jam Cara, tem tanto, mas tanto nicho E hoje, pela primeira vez, penso eu, acho que é a primeira vez Eu entro em um nicho novo de colecionar skins que eu nunca colecionei antes Bom, sem muita enrolação aqui, sem ficar fazendo lero lero e não sei o que Vamos voltar diretamente para 2021, quando essa skin foi lançada e eu descobri que existia uma versão especial escondida, secreta dessa Alp Uma Alp Desert Hydra Factor New, essa Alp nova aí da nova operação do CSGO, custa menos do que uma Alp Desert Hydra Battlescarriage Exatamente isso que vocês ouviram A gente não está falando de qualquer Alp Desert Hydra Battlescarriage, calma lá, tá bom? Uma Alp normal aí, Battlescarriage está sendo vendido em torno de 6 mil reais Simplesmente porque ainda tem o Scope branco até um certo float Mas depois que a gente começa a chegar aqui em 0.57, a Alp Desert Hydra se transforma naquela que eu falei pra vocês alguns dias atrás Que é a Hydra Black Scope É uma versão completamente diferente da Desert Hydra Porque a equipe da Two Minds criou essa skin especialmente pra que quando ela se desgastasse Ela ficasse com esse pattern super insano aqui no Scope E conhecida aí como Black Scope Fato é que existem pouquíssimas com float a partir de 0.57, tá? A gente está vendo aqui, contando aqui até um pouco mais baixo, tá? A partir de 0.55, droparam só 22 Só que em 0.55 ainda não fica tão legal A gente vai dar um zoom aqui, dá pra ver que ainda tem alguns detalhes que não são em preto Enquanto uma Desert Hydra Factor New, normal, está vendendo por cerca de 17 mil reais Com float padrão aí, 0.05, por exemplo Uma Alp Desert Hydra Battlescarriage com float baixo aí, 0.58, por exemplo Está vendendo por 18 mil reais, mais cara do que a Factor New A gente teve até uma venda aqui que ultrapassou 19 mil reais Foi nessa Alp Desert Hydra aí, 0.58 Muito interessante, na moral, velho Enquanto a Desert Hydra Battlescarriage Black Scope vende por 19 mil A Factor New vende por 17 No caso até vendeu uma aqui especial, tá? Com float 0.009, com a desvinculada aqui no Scope Essa saiu por 21 mil Mas sério, se eu tiver que ir pra uma Alp Desert Hydra Factor New normal Ou uma Black Scope, eu acho que eu vou acabar escolhendo a Black Scope Já foram dropadas muitas Alps Desert Hydra Inclusive nós já temos brasileiros com essa Alp aqui Já tem acho que dois BRs Um com uma Minimal Air Essa daqui já me ofereceram, inclusive O float tá muito bom 0.07 é praticamente Factor New E a outra que tá no Brasil Veio Factor New 0.06, um float bem normal Agora, eu fiz uma pesquisa rápida aqui E essa Alp também tá dropando com float mais alto Field Tested Well Worn Battle Scared E eu fiquei curioso pra saber se a Valve tinha colocado alguma skin Black Scope nessa operação Igual eles fizeram na operação da teia fragmentada Quando a gente teve aí a Alp Prince com Black Scope E aí pesquisando aqui pelas Alps Desert Hydra com o Air Float Já apareceu uma aqui 0.59 Ah, mas por que que não tem nenhuma 0.9 ou 0.80, algo do tipo ainda? É simples Essa skin vai existir desde 0.0000 até 0.59999 Da mesma forma como eles fizeram com a Alp The Prince Mas diferente da Alp Asimov que vai até 0.9999 Então bora conhecer como é que é a Alp Hydra do Deserto Black Scope Vocês estão vendo essa daqui que é a Factor New E o editor vai colocar uma transição agora para a Hydra do Deserto Black Scope Olha que coisa mais insana Manos, eu não sei vocês Mas eu particularmente gostei mais dessa skin aqui em Battle Scope Se eu tiver que comprar uma dela Eu acho que eu vou tentar ir atrás de uma 0.599 599 699 999 799 899 899 899 999 Bom, meus amigos, vocês ouviram o que eu falei lá em 2021 e a palavra tem poder, porque quando eu falei que um dos meus sonhos era comprar carambi de 387, eu mostrei inclusive a própria que eu comprei alguns anos depois. Estamos aqui hoje para fazer de novo isso. Apresento para vocês a minha nova Alphidra do deserto 0.599 com o segundo maior float do mundo, meu amigo. Você está doido, cara? Mano, as exatas palavras que eu falei em 2021 se concretizaram agora em 2024. E bom, eu não sou um grande investidor em skins souvenir. Eu tenho algumas aqui, inclusive um ou outro foi presente. Mas eu comprei essa souvenir Alphid Desert Hydra 0.599 e eu nem lembrava desse vídeo que a gente acabou de assistir em 2021. E galera, esse aqui foi um investimento que eu pensei em fazer, bem parecido com a skin que eu postei para vocês esses dias aí, a M4 Prince Trinco, o segundo menor float do mundo, porque eu acredito que a Valve vai consertar o Black Scope dessa Desert Hydra. E a gente já está à frente do tempo, pegando ela aqui bugada, digamos assim, porque realmente está muito inferior à Desert Hydra Black Scope do CS2 se comparada com a do CSGO. Bom, a história é o seguinte. Deixa eu remover essa skin daqui de dentro. Já já a gente vai equipá-la e jogar com ela. Mas a parada é que, historicamente, as pessoas sempre pagaram muito pelas skins que têm o maior float do mundo. Assim como as que têm o menor, né? Esse hype todo pelas skins high float começou, sem dúvidas, com a Black Move, que é uma Opias e Move que tem um float de 0.99 e no CSGO ela também tinha um scope que dava um contraste um pouco maior. E, particularmente, eu acho que a Valve vai voltar à Black Move para ser o que ela era no CSGO, esse scope que tinha um contraste bem legal do preto do scope com o branco da skin. Mas, de qualquer forma, qual que é a história dessa Alpe e o que eu estou fazendo? Vamos lá. Seguindo esse mesmo princípio, que as pessoas já pagavam muito por Black Moves, principalmente se era 0.999, eu consegui pegar a segunda Desert Hydra mais desgastada do mundo. Que, talvez, ela custe mais do que a com o segundo menor float, cara. Porque, assim, é meio bizarro esse mundo de colecionadoras e tals. Mas, ó, a com maior float do mundo é uma Souvenir 0.5999. E, aí, eu peguei a segunda com maior desgaste do mundo, que também é uma Souvenir 0.599. E, aí, a terceira aqui é uma Não Souvenir 0.599 também. E, aí, tem outra 5999 e acabou. Não tem mais 5999. Se eu pudesse escolher, eu pegaria a Não Souvenir, mas não foi essa que apareceu para eu comprar. Inclusive, eu acho que essa daqui está perdida num site de troca. Ela está há dois anos nesse inventário. Eu tenho quase certeza que ela foi banida. Já era. Então, assim, na verdade, o que tem de 599 é Souvenir. O resto é 59 e 18 já depois e tal, né? Que é o caso dessa daqui, ó. 0.598. E, tipo assim, ah, velho, um número ali, um dígito não vai mudar muita coisa e não vai importar. Tá bom. Mas, sei lá, a próxima pessoa que tentar fazer um craft maluco usando essa Black Scoop vai tentar pegar uma 599. E olha isso aqui, mano. O cara aplicou esse estilo que vale mais de 50 mil reais nessa Alp Desert Hydra que custa facilmente mais de 25 mil. Então, os colecionadores são malucos mesmo no nosso nicho de CS. E, bom, galera, qual que foi a ideia por trás desse investimento? Essa compra maluca aqui que eu fiz? Cara, eu acredito que essa skin não está ainda com 100% do potencial que ela tem agora no CS2. Eu acho, eu acho, tá? Que uma mega atualização de skins está para sair consertando algumas skins, transformando algumas skins para ficarem mais parecidas com as suas versões do CSGO. E, talvez, talvez, tá? Ah, o Pidra do Deserto é uma delas. Peguei em souvenir. Não é a melhor coisa do mundo. Eu não gosto tanto de skins souvenirs. Mas, assim, Navi e FaZe são dois times fortes, né? Eu não pensei ainda a respeito de raspar stickers ou algo do tipo. Porque, tipo assim, as souvenirs depois do CS2... Na verdade, já no CSGO ali, né? Quando a gente teve o Major... Mudou um pouco, né? A questão das souvenirs. Elas não têm mais assinatura de pra-player. A gente tem um sticker de um time, um sticker de outro time, o sticker do mapa e o sticker do camp. E a parada é meio que o seguinte. Se eu quiser raspar esse sticker da Navi ou esse sticker aqui da FaZe, eu posso vir depois aqui em qualquer marketplace, comprar o sticker e aplicar de novo. Não tem problema raspar ele. Não é igual as souvenirs antigas que você raspava. Já era. Porque é até impossível detectar, tá? Se eu quiser... Eu não vou fazer esse teste, mas se eu quiser raspar esse navi aqui... E aí, ai, me arrependi, compro outro navi e aplico ali... Não tem diferença nenhuma e ninguém fica nem sabendo que eu fiz isso. A mesma coisa se aplica ao sticker do camp. Se eu quiser raspar aquele sticker do scope ali, que é o Copenhagen 2004 PGL, né? Eu posso mudar também o local onde estão esses três stickers. Não que seja 100% correto, mas você pode adulterar, digamos assim, uma souvenir hoje em dia sem ninguém ficar sabendo que ela foi adulterada, tá? Obviamente, tá escrito aqui. Foi dropado durante a grande final entre Navi e FaZe Clan. Então, mais um bônus aqui. É uma souvenir dropada em final. Ela vale mais do que uma que foi dropada em uma semi-final, um quarto de final, etc. Mas se eu quisesse... Não que eu vou fazer isso, né? Mas se eu quisesse raspar esse navi, raspar esse camp, colar o navi no scope, colar o camp lá atrás... Eu valorizo a minha skin, porque o sticker que tá no scope é o mais importante. E se você coloca ali no scope o sticker da FaZe ou da navi, dá um up na skin, digamos assim. Agora, o que eu não posso fazer, por se tratar de uma skin souvenir nova, é raspar esse sticker da Mirage. Esse aqui não tem volta. Esse sticker da Mirage é o único que eu não posso trocar de lugar. Eu não posso raspar se eu quiser que a minha skin continue uma souvenir original. E... Ah, vou ser bem sincero com vocês. Na hora que eu comprei a skin, eu pensei... Pô, vou raspar tudo. Eu pensei... Não, não posso raspar tudo. O sticker do mapa, se eu raspar, já era. Posso raspar os outros stickers, se eu tiver afim de ver como é que fica. Mas, a princípio, eu não vou raspar nada. Eu vou simplesmente guardar esse meu investimento aqui. Porque, olha... Hoje ela tá linda. Eu até tô com vontade de ter uma Desert Hydra Factory New, agora que eu peguei essa. Mas, como eu já falei lá em 2021, eu preferia muito mais ter uma 0.599 do que uma Factory New. Inclusive, essa daqui vale mais. Pra vocês só terem uma noção de mercado. A minha Battles Card 0.599 vale mais do que duas Factory New. Cara, isso é mind blow. Assim, estoura a mente de qualquer um. Pensar que essa daqui, por mais que seja mais bela, né? É mais bela. Ela é, pô, 100% limpinha e tal. Essa daqui vale bem menos do que essa minha aqui. Independente da minha ser ou não ser souvenir. Até porque, quem comprar ela, se tiver afim de fazer um craft e tal, você pode raspar esse squat adesivo dourado. Aplicar um Kato 14 holográfico ali no scope. Tipo, I by Power. E tchau! E assim, será que eu tô desiludido? Será que eu tô pensando em algo que nunca vai acontecer? Será que a Valve não pretende trazer de volta esse Black Scope pras skins? Tipo, consertá-las, né? Trazer o contraste do CSGO? Bom, pode até ser que não, mas eu, pô, invisto no item pensando no melhor que pode acontecer com ele. Então, eu espero e criei esperanças, realmente, de que essa skin aqui, quando rolar uma mega atualização, consertando bugs em skins, ela volte a ter um Black Scope fiel ao que ela tinha no CSGO. E aí, meus amigos, é stonks pra mim. Vou ganhar dinheiro. E aí, você pode até pensar, pô, mas a Valve já não consertou todas as skins, todos os bugs, etc. Vou mostrar um bug, por exemplo, que tá rolando até hoje, que é triste. Se liga só, existe essa Desert Hydra com I by Power holográfico. O dono, o cara que craftou, inclusive, é o antigo dono da minha Carabit 387. Quando você olha, essa parte do sticker ainda tá bugado. Tá vendo que tá comendo a partezinha ali do 2014? Então, assim, não é coisa da minha cabeça, né? Ainda existem bugs que a Valve precisa consertar nas skins. É só um dos exemplos desse Scope aqui cortado, né? O sticker do Scope cortado. A gente tem esse bug também acontecendo, por exemplo, nas AKs. Esse sticker da madeira aqui da AK-47 tá desaparecendo nesse buraco. Não era assim no CSGO. Galera, não tenho certeza se são bugs ou se é intencional por parte dos devs da Valve. Mas, de qualquer forma. Eu comecei a gostar agora dessa WP Desert Hydra. E, nossa, inclusive, essa I by Power aqui, ela é muito louca, hein, mano? PQP, velho. Enfim. Ah, inclusive, esse cara colou em uma souvenir. Então, aquilo que eu falei de a pessoa simplesmente pegar uma souvenir ali e tirar os adesivos de colar no Scope. Ou, né, colar onde ele quiser um sticker holográfico. Acontece, mano. Então, souvenir ou não souvenir pra fazer um craft, tanto faz. O cara pode só deletar os stickers. Ah, e olha só que louca. Mesmo não tendo Black Scope e tal, mas olha que louca a Desert Hydra 0.59 com a WP Holográfico ali no Scope. Isso é louco. Se tivesse aquele Scope do CSGO, que era Black Scope realmente, ia dar um contraste ainda maior. Mas, sem mais uma relação, vamos equipar. Essa é a nossa Alpzinha aqui dos dois lados. Ó, tá equipada. E vamos dar vida aí num comp pra ver se dá bala ou não dá bala essa skinzinha aqui que eu acabei de adquirir. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.